Olá, alunos! Voltamos com mais um vídeo sobre a barra lateral do LibreOffice Writer 4.4, mas agora vamos falar sobre um botão chamado Galeria. Esse botão que vocês observam aí na imagem, que aparece como se fosse um quadro pendurado numa parede. Esse é o nosso botão Galeria. Bem, o que faz o botão Galeria? A função dele é permitir a inserção de ilustrações no documento. Que essas ilustrações podem ser chamadas também de Clipartes. Então, basicamente, ele poderia na prova indicar duas coisas sobre o botão Galeria. Primeiro, poderia indicar que através dele nós podemos inserir ilustrações no documento. E segundo, dizer que através do botão Galeria podemos inserir Clipartes. E tá certo, Clipartes são pequenas ilustrações que tu pode utilizar dentro do documento. Mas vamos ver isso na prática, acompanha comigo. Eu tenho aqui o meu documento, vou clicar no nosso botão Galeria. E quando tu clica no botão Galeria da barra lateral, ele exibe um painel, que é o painel Galeria. Nesse painel, tu pode escolher vários Clipartes, várias ilustrações das quais tu pode utilizar dentro do documento. Exemplo aqui, eu tenho uma abelha como sendo uma ilustração. Tenho aqui um globo terrestre como sendo uma ilustração. Então, eu tenho várias ilustrações. Imagina que eu vou escolher a ilustração aqui dessa abelha. E vamos clicar e arrastar para dentro do documento. Pronto. Ele acabou de inserir essa ilustração, esse Clipartes, dentro do meu documento. Vamos deletar e repetir a operação. Acompanha. Através do botão Galeria, então, eu clico no botão Galeria, ele exibe um painel. Nesse painel, eu encontro diversas ilustrações. Eu seleciono a ilustração desejada e arrasto para o documento. E automaticamente, essa ilustração é inserida no documento na posição que o usuário indicou. Se o usuário não quiser mais exibir a galeria de Clipartes, quer dizer, esse painel mostrando várias ilustrações para inserir, basta clicar de novo no botão Galeria que somem essas ilustrações. Então, a ideia do nosso botão Galeria é essa. Exibir um painel. Esse painel mostra várias ilustrações e você pode inserir elas no documento. Mas por que eu estou dizendo, estou afirmando, que esse botão Galeria poderia cair em prova como a ideia de inserir Clipartes? Observa comigo. Quando nós clicamos no menu Exibir do LibreOffice Writer 4.4, então agora percebe, eu estou aqui dentro do menu Exibir. Nesse menu Exibir, nós temos várias opções, como eu estou te mostrando. E uma dessas opções é justamente chamada Galeria de Clipart, Galeria de Clipart. Por isso, quando a gente clica nessa opção do menu Exibir, chamado Galeria de Clipart, é a mesma coisa do que clicar no botão Galeria da barra lateral. E é por isso, pelo botão aqui no menu Exibir se chamar Galeria de Clipart, que ele poderia na prova afirmar que o botão Galeria serve como função para inserir Clipartes. E Clipartes são ilustrações. Então, ele pode sugerir a questão tanto sobre inserir ilustrações, como também para inserir Clipartes. E lembra, o menu para acessar o comando o botão Galeria é o menu Exibir da nossa barra de menus. Ok, pessoal? Se gostou do vídeo, marca gostei e também se inscreve no nosso canal. Até o próximo vídeo. Bons estudos! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti